O Sistema de Avaliação da Educação Básica, Saeb, é um dos principais instrumentos para verificar a qualidade do ensino no Brasil e é composto por provas e questionários, aplicados aos alunos a cada dois anos. Com as mudanças anunciadas, a partir do ano que vem, os diferentes nomes das provas para cada nível de ensino deixam de existir. O exame de Língua Portuguesa e Matemática, que era aplicado no terceiro ano do ensino fundamental, será antecipado para o segundo ano. No nono ano, além do teste de Língua Portuguesa e Matemática, foram incluídas as disciplinas de Ciências Humanas e Ciências da Natureza. Já as avaliações de Matemática e Língua Portuguesa no quinto ano do ensino fundamental e terceiro ano do ensino médio foram mantidas. A adesão de escolas particulares ao Saeb continua facultativa. Outra novidade a partir do ano que vem será a inclusão da educação infantil no Saeb. Os alunos de creche e pré-escola não vão fazer provas. A avaliação será por meio de um questionário respondido por professores, funcionários dessas instituições e no futuro também pelas famílias das crianças. Você saber os fatores, a qualidade daquilo que está sendo ofertado a partir da estrutura, da formação, da gestão da educação infantil, creche e pré-escola é muito importante. O sistema de avaliação da educação básica estava desatualizado. A última revisão ocorreu em 2001. A partir de agora, um instrumento leva em conta a base comum curricular. Nós estamos conseguindo fazer com que o currículo mande na avaliação. A avaliação não tem autonomia, principalmente a avaliação em larga escala, não é ela que determina o nível das aprendizagens a serem alcançadas pelos alunos. Quem faz isso é a Base Nacional Comum Curricular, que é o guia para a elaboração de todos os currículos da educação básica.